Sim, eu sei, eu já fiz esse vídeo antes, não é segredo pra ninguém, está aqui em cima linkado e aqui embaixo também Mas, né, tipo assim, Updates, não tinha antes uma Draculaura decente ali, aliás nem um pouco E também não tinha Laguna Bloom ali E agora eu vou, eu tenho ressalvas pra fazer sobre as duas coisas para mudar Coisas a dizer sobre Frank, mas enfim De qualquer maneira, então, Updates das bonecas de Monster High G3 Pois, muito bem, então vamos aqui para as novas bonecas, dando ênfase na Draculaura e na Laguna E eu tenho que fazer algumas ressalvas com relação Frank Tem coisas pra falar sobre Frank Naquele vídeo passado, eu falei que a Draculaura, eu não gostei dela Não gostei, eu achei que ela ficou ruim Legal que mudou seu corpo, eu gostei da mudança física dela, da boneca, mas enfim Só que, sei lá, no conjunto todo, ficou... não, ficou... ficou estranho, vou ter que falar isso Era a foto, era realmente a foto Olhando aqui ela agora, aqui Eu achei a Draculaura lindíssima, gente, sinceramente Eu espero que seja na vida real assim também Espero poder... eu, pela primeira vez, eu não sei dizer se eu puder Quando eu chego aqui ao Brasil, se chegar É... mas se chegar, eu não sei E se for acessível, eu não sei qual eu vou comprar Pra mim eu teria todas Primeira vez eu teria todas elas Até Laguna, que eu vou citar ela aqui Mas a Draculaura em si, gente, eu achei ela muito bonita Eu já vou começar com ele pelos seus brincos Não, mentira Vou começar com ele pelo Contifabulos Que aqui é um gato com asa, né Era esse o nome dele, ele pensava Contifabulos Contifabulos Virou um gato com asa Nada contra gatos com asas Eu super vou colocar asinhas na... 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 e a gata também Mas ainda assim, é um gato com asa, né Mas não é, né Mas um boba-sego Mas enfim Amei seus brincos, gente Eu achei os brincos muito melhores Finalmente saiu daquele alfinete Daquele... Sculete Clássica Dela, né Tipo assim Finalmente Pra mim agora Parece a bebida de garrafa Parece Mas tá muito melhor pra mim Essas cores Combinando e alternando, né Com seu cabelo de coloreta Das Bar Partizilas Mas tudo bem Achei ela muito bacana Queria que fosse um pouco mais preeminente Suas presas Gostei do seu batom clarinho Por sinal Achei isso bem bacana A maquiagem aqui é bem menos Por sinal Acho que essa é a colora Menos maquiada que já teve Essa teoria minha Coraçãozinho aqui nas suas pupilas Agora que eu vi Nossa, eu já não tinha visto antes Este coraçãozinho aqui nos seus olhos Droga Na sua pupila Agora que eu estou vendo Todas têm um detalhe Sim, lembrei agora Todas têm esse pequeno detalhe Também nos seus olhos É, essa é uma questão, né Ficou meio infantil Quer dizer, bem mais infantil Realmente Era pra ter essa pegada antes Ficou muito claro Pelo estilo da animação Por aqueles videoclipes Que não são das séries São das bonecas Tá bom, gente Muita gente confundiu isso Aquela animação Daqueles vídeos de música Não é da animação Da série animada É pra vender boneca Mas enfim É a boneca animada E a dela ficou excelente Eu amei a música Da Draculaura Mas tá bom É Mas é Mas ficou bem mais infantil, né E por sinal Vou falar isso aqui Eu achei a roupa dela Embora eu amei Sua tiarinha Com o celular Eu achei muito fofo, gente Esse laço aqui dela Também ficou bem bacana Só que Essa capa eu achei demais Mas tudo bem A gente aceita a capa Eu amei sua bolsa Achei a bolsa muito legal Parece aquelas jetpacks Das três espinhas demais Só que versão Vampiro É Seu salto alto Eu achei ele tão Social Tão formal Pra mim, sinceramente Eu não vejo uma adolescente Usando isso Talvez uma rica Quem sabe Uma teenager rica Quem sabe Só que ainda assim Embora eu amei Essa coisinha aqui Esse coração com asa Eu acho bem legal Mas enfim A roupa dela Pra mim Parece roupa De indo dormir Parece roupa De Não é bem Pijama Aquela roupa Aqueles robes Aqueles Eles põem Aquela Semi roupa De dormir Tá bom Parece isso pra mim Não parece uma roupa Do dia a dia Parece de Dormir pra mim Não é bem Pijama Que eu tô tentando falar É outra coisa Eu não lembro agora o nome Mas É aqui que está Eu não sei Se isso aqui segue uma moda Tá bom gente Eu não sei essa parte Eu não sei de moda Mas a questão aqui é Dá pra considerar Monster High ainda Como uma linha de bonecas Fashion Dolls Eu Eu vou deixar isso pra vocês Decidirem Eu não sei nada de moda Tá bom gente Nunca foi a parte fashion Nunca foi realmente a que me Que eu me liguei As As Bonecas Mas ainda assim Fazem parte Ou faziam parte pelo menos Ainda mais Das Monster Highs É Não dá Mais pra dizer Elas que são Fashion Dolls Mas aí fica com vocês Enfim Eu achei as Draculaura Muito bonitas Gente Eu realmente Eu realmente Budei Eu realmente Budei minha ideia Da Da Draculaura Ela ficou Muito bonita Eu amei O corpo dela Eu achei Ficou muito bonitinho Gostei Que mudou realmente Porque Antes Elas eram todas Gente Se você compara as duas Você viu quão Magas Elas eram E aquelas Que tem aquela Pancinha de verbo Que eu sempre falo Mas enfim Draculaura Vamos para Eu vou citar Brevemente Frank Mas só que Aqui Só que eu não tinha Eu não gostei Delo Sinceramente Eu não achei que ficou Não achei que ficou bom Sinceramente Olhando aqui Agora Mudei de ideia Tipo Completamente Frank Está Perfex Realmente Excelente Gente Para mim Gente Céu Embora não goste de ser Watsey O Watsey Ficou feio Gente Eu odeio Esse Watsey Eu gosto muito mais Do antigo Aquele que parece Um Virar latinha Zumbi Para mim Isso aqui Gente O que é Este Watsey Eu não sei Por que fizeram Eu amava Este aqui Este Watsey Era muito mais fofinho Era muito mais legal Era muito mais Frankenstein Do que este aqui Este Pokémon branco Toda esta linha Todos os patches Parecem Pokémons Para mim Tá bom Não todos Mas parecem Não Todos mesmo Realmente Gente Eles são Agora pokémons Agora que eu citei isso Eu vou falar Outra aqui a frente Está muito pior também Mas tá bom É isso aí Tá muito Tá muito ruim Tá muito paia Gosto daquele outro Achei legal O que tem aqui Escrita Deve ter uma caneta Poder fazer também Você fazer junto Sabe Tipo assim Você vai lá Escreve Inclusive Ficou muito bacana Adoro o seu batom Adoro também Sua jaqueta É muito bacana Eu queria uma versão Para mim De homem Mas é Uma versão completa Que isso aqui Acaba no toço Aqui Bem no umbigo Então Não dá Mas enfim Cabelo Esse preto Com esse azul Os brincos Verdes de relâmpago Que eu achei legal Sinceramente Adoro esse xadrez Da sua saia Ficou muito bonito E também as cores São muito bacanas Ficou melhor aqui Essas cores Do que ficou Na Por exemplo Na Laguna Blue Que a Laguna Blue É uma coisa A parte Eu vou Eu vou encerrar Com a Laguna Porque pra mim Ela é a mais Destoante Mas eu quero falar Primeiramente Dos seus Taco Chips Eu tenho que falar Que não são Taco Chips Né Taco Chips Esse salgadinho Aqui eu vou ver Se eu consigo Postar uma foto É ruim Nessa edição Poder colocar a foto Mas eu vou ver Se eu consigo Como eu não consegui Achar E colocar E encaixar Aqui na imagem No vídeo Então eu vou citar Aqui tá bom Taco Chips São esses chips Aqui Importados Japoneses Que eu acho Mas eu amo Taco Chips Tá bom gente Mas são muito caros E vem pouco também Então não compensa Você comprar Então eu achei legal Colocar aqui Essa versão de Taco Chips Eu não sei se a extensão É essa Tá bom gente Mas pra mim Lembrou Taco Chips Eu achei isso Muito bacana Mas tá bom Olha o vídeo Então né Nós temos aqui Que são as Kelpes Estou tentando ler aqui Kelpes Knips É isso É Não sei Não consigo ler isso aqui Mas achei isso bacana Eu amo Taco Chips Eu acho muito bom Mas tá bom Laguna Fica por último Clodin Amo essa Clodin É a mais bonita Ordem pra mim Por sinal Clodin Dracul Clodin Dracul E Cleo Pra mim são os três Mais bonitas Embora a Cleo Também tenha algumas ressalvas Sempre tenho né É E aqui nós temos O seu focinho Finalmente o focinho Na luba Né Por favor Suas orelhinhas De cachorro Eu adoro Seu penteado Estilo Cachorro de madame Talvez Ou pudo Sei lá Eles ficam Bem peludos Sabe Mas ficou muito bonito E é uma lua Crescente nos seus olhos Por sinal É assim São luas crescentes É isso mesmo Bem pequenininho Por sinal Bem discretozinho Parece brilho por sinal Ah não é isso aqui Não sei Tá bom Gente eu achei Crescente A gata Parece uma raposa Ela tem uma raposa agora Mas O que fizeram com os bichos Eu não entendo isso Eu amo Seu zeiro de garrinho Tá Tem nessa posição de garra Sabe Eu acho isso muito bacana Gente eu amo 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 Essa Claudine E eu amo também Essa foto dela Eu não gosto Esse bicho morto Eu detesto Esse bicho morto nela Eu acho isso muito ruim É Só quero ver uma coisa Pra ver se está Ah está sim Um pulmo e monte Eu achei que não estava É Gravando a tela Eu amo Seu tênis Eu acho muito legal Esse tênis de corrida Faz total pra mim sentido Embora Ver uma lobisomem Correndo com salto É muito impressionante Se você pensar bem Mas ainda assim Tênis muito melhor né Amei esse tênis Mesmo que parece que Pisa na mandíbula Mas ainda assim É bem bonito Amo esses óculos Eu amo esses óculos Acho eles muito Eu adoro óculos enormes Gente Eu acho maravilhoso É muito fofo E é muito bonito Amo essa estampa também É Essa foto que ficou excelente As garras As mãos As mãos realmente em garras Se não Eu acho feio Precorrente Pra mim Tudo bem Aqui deu uma quebra Não ficou ruim Mas eu acho feio Também já deu Também já deu né Estampa de oncinha Para Para Clodin Animal Print Não tem mais porque Sinceramente pra mim Já enjoou Mas enfim Raul Aqui né Temos Raul Raul Puffs Raul Puffs Deve ser isso Clodin ficou sensacional Cleo Muito bonita Gostei do Anubis Não sou ligado A Risata A Cobra Albinadela Antes Mas a questão Pra mim Com a Cleo Embora muito Eu não gosto Dessa roupa A questão é essa Gente Aqui os detalhes As referências A História egípcia A cultura egípcia São maiores Só que pra mim Pesou a mão Pra mim Foi É muito É uma É uma Cacofonia De cores Pra mim Que De referência Que pra mim Isso aqui É rir Gente Eu detesto A roupa Eu detesto Esse boleto Aqui dela Com essas enormes Fitas aqui Essas filas enormes Aqui pra mim Eu acho isso Em qualquer roupa Eu acho isso aqui Muito feio Pra mim Eu não vejo Como isso não vai dar nó Vai rasgar Vai prender Nas coisas É muito não prático E nem também é bonito Por sinal Essa que eu acho feio A estampa Eu achei ruim A estampa A sua mochila É muito ruim Muito feia A sua mochila A nubizinha aqui Muito fofinha Sua bota é feia Parece uma Pílula pra mim Eu vejo um remédio Eu vejo isso aqui Vejo um remédio Não sei porquê É Sua Sua vestido De estampa Eu não sei Eu também não gostei É isso Não tem muito Que posso comentar Isso aqui Eu não gostei Dessas faixas aqui Sinceramente A Cleo Antiga Tinha menos referência Mas o pouco que tinha Pra mim ficou mais bonito Aqui tem mais Só que pra mim Eu acho que tá muito Desorganizado Eu não sei Não tá harmonioso Pra mim Vou falar assim Sabe Não tá em harmonia Pra mim Essas coisas Então Eu acho Eu realmente Acho muito feio Eu gosto dessa mão aqui Essa mão E a perna dela também Aqui Deixa eu mostrar pra você Aqui Acho isso aqui Muito bacana Sinceramente É Maquiagem Mas é muito bonita Gente De rosto De corpo mesmo Seu cabelo Também acho muito legal Seu cabelo Achei ele muito bacana Mas ela De rosto Acho que é o rosto É o visualmente É o mais bonito Gente É muito impactante É muito impressionante Pra mim É tão bonito Que quase dá um pouquinho De medo É tão lindo Que dá medo E temos aqui Demais Só que está muito linda Ela é lindíssima De rosto É muito bonita É muito paquitante Esse rosto dela Você olha Você não quer não olhar É muito bonita Tá aqui vendo a vida Deixa eu só fazer um teste O que acontece se eu apagar Essa luz Tá na minha cara Tá me incomodando Tô tão branco Ok Fiquei pior Opa Opa É Fiquei pior agora Realmente É pra deixar aceso mesmo É isso aí É Aqui pra baixo Ok Nem vou comentar muito Tem as outras bonecas Vamos pra Laguna Encerrando o vídeo Vamos pra Laguna Como eu falei A Laguna Pra mim gente Eu vou ter que comentar Da Netuna Que eu gostava mais Daquela piranha Eu achei ela muito bacana A sua piranha Eu amava a sua piranha Curiosidade Aqui eu não gostei De fazer essa Netuna Embora aqui tenha Os taco chips É Laguna A questão pra mim Com a Laguna Que eu queria comentar Sinceramente Eu até acho Que visualmente Essa Laguna Parece mais com um peixe Do que a outra Né Tipo assim Eu acho essa Laguna Ela realmente Eu vejo uma criatura marinha Nela Mais do que eu via Na Laguna anterior Embora na série Tinha momentos Tinha ângulos Onde a Laguna Era realmente Um peixe Você via um peixe Nela Isso é muito bacana Eu amava a Laguna Por isso Essa aqui Remete mais Um peixe De aquário Tipo assim Não é um peixe De água Do mar De alto mar Tipo assim Um tubarão Ou etc Isso aqui pra mim É um peixe É tipo aquele peixe Beta Sabe Tipo assim É esse peixe Vamos ver essa coisinha Aqui nela Seu brinco Eu acho muito lindo Seu brinquinho Aqui Tem uma foto Só aqui De esqueleto Aqui De espinha de peixe Muito bacana Eu acho criativo Ela usar pochete Corajoso Amo essa mochila De concha Eu acho muito bonita Mas a questão É que ela ficou Muito fofa Toda essa série É fofa Tudo aqui é fofo Tudo aqui é mais infantil Tudo aqui é mais Criança Vou falar assim Só que A que pesou Tanta mão Tanta mão Tanta mão A Clodin Pra mim Foi na medida certa A Clodin É um ótimo exemplo Pra mim Ela Tipo assim Tem esse tom Mais infantil Tem aqueles óculos dela Tem aquela face Tem aquela sua carinha Mais de cachorrinha Né De robinha Então tipo assim É bem inha Só que foi na medida Pra mim Tipo assim Ficou certo Ficou no limiar Vamos supor assim A Laguna Foi longe Tipo Ela passou demais Foi pra alto mar já Tá em fígio já De tão longe que ela foi É Gente do céu Pra mim Exagiou demais Nas cores dela Eu não gosto Eu Embora eu ache bonita Ficou bonita Na composição toda Ficou muito bonita Só que eu não gosto Essas cores Do Do Seu short tie-dye Eu não gosto Tie-dye Não acho muito bonito Mas aqui Ficou bonito aqui Mas eu só não gostei muito Isso aqui também Eu entendo Por que tá aqui Mas eu também É feio Eu gosto Da sua malhazinha aqui Da sua malha expositiva Eu não sei bem O que é isso aqui Sinceramente Mas eu achei bonito Adoro esse Escreto aqui Esse exo escrito De 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 Cavalo marmarinho Sinceramente Já peguei na mão Por sinal É bem legal Bem levinho Tipo assim Parece que não tem peso Mas enfim É Tipo Ficou Tá Adorável demais Cadê aquela De maior Por sinal Bem maiorzinho aqui Eu achei bonito Essa maior Por sinal Ela de Roupinha de banho Achei bonita Sinceramente Tem boneca E roupa de banho Não fica muito legal Da série antiga Tipo assim Ela era muito feia Você viu O quão magas eram O quão Pâncer de verme Elastinho Mas ela ficou muito bonita Adorei Suas pernas Metade aqui Das suas catacanelas Tipo assim É tudo nesse tom Eu não sei o contexto disso Eu não sei a série Não vi ainda O live action Mas é bem legal aqui Seu salto alto Sua sandália Salto alto Seu croc Talvez Salto alto Croc Comida bem com ela Essa aqui é uma pessoa Que fica bem Digo croc Por sinal Eu não gostei da laguna Ela é muito bonita Ela é fofíssima Mas ficou fofíssima demais Pesar a mão Na coisa de criança Para mim Foi muito longe Longe demais Realmente Para mim Peso a mão Mesmo ela até Parecendo um pouco mais peixe Do que a laguna anterior Sinceramente E essa netuna É realmente ruim Tipo assim É um pokémonzinho Que eu vou mostrar aqui Também é forte Se eu conseguir Para mim Também não é muito boa não Mas eu amei Os seus kelp chips É muito bacana Bom Mas enfim Então ordem para mim Draculaura Quer dizer Claudine Ficou perfeita Claudine para mim É Draculaura E Cléodenail Aí Frank E laguna Tipo assim Dulce Quando sai seu boneco Dulce Que por sinal Eu gosto Eu vi aqui embaixo Não Deixa que Está muito longo Esse vídeo aqui Enfim Isso aqui foi Só poder Fazer Esse update Das bonecas Não sei qual vai ser o título Ainda Mas vai ser esses updates Enfim gente É isso Muito obrigado Vejo vocês para o próximo vídeo Inscrevam-se Compartilhem Comente Dê seu joinha Siga no Instagram Arroba Leandro em roxo É PicPay aqui Vai sair os membros Assim que eu conseguir Achar Alguém que faça Para mim Os selos E os emojis Mas Assim que tudo estiver Em ordem Eu venho aqui E faço Então Eu vou preparar Exatamente por isso Tá bom gente Mas enfim É isso Muito obrigado É isso aí